Música Ali o camisola 10, Rodrigo Silva, mas estava muito desapoiado, bola com a Saná Fernandes ali a bailar, ui, ui, coisa linda agora aqui de Saná Cuidado o espaço à frente dos centrais, aquelas linhas um bocadinho distantes, aí vai de novo, Saná Fernandes, já passou por 3, já passou por 4, aí vai Saná, pode ser o golo, grande defesa, ainda incrível, como é que quis De vencer, que já é natural, e ainda para mais, depois de tanto tempo sem julgar a tensão, a Saná, e entra dentro da grande área, Saná Fernandes faz o remate Agora a escolher aqui a maneira curta, no Mendonça e Saná, mais uma bola colocada no interior da área, atenção, pode ser o primeiro e é mesmo Está feito o primeiro E vai Saná, já começa a ter uma arrancada habitual de Saná Se eu continuar a achar que a parte legógica nestes quilômetros é fundamental Saná, para passar por João Sanos, lá vai Saná, e que maldade de Saná bem Esta, é de que deu o chamado, é de que maldade, ele deu um martelo e eu pronto A recuperação para Saná Como dizia a América, sei lá, esta é apenas a segunda temporada no Sporting Atenção a esta jogada aqui com a Saná, pode ser um novo gol para o Sporting, e é mesmo, Saná Fernandes Minuto 30 e dois gols E jogado por Saná, Serginho, mais um grande passe, atenção, pode ser um novo golo, aqui com Saná, o remate e cá está Atenção, Pedro Senca, ali a assistência para Saná, o remate e está feita a igualdade, Saná Fernandes Depois, entregar em Saná, pisa Saná, ainda Saná, já passou por um, combina com Henrique Ali a devolução para Saná Fernandes, ainda Saná Fernandes, ali a rematar e golo Que golo Saná Fernandes, já estava praticamente Ele por perto, Saná, a bola chega até Saná, atenção Saná, atira e golo Saná, Eusébio Mango Fernandes Olá com a Saná Fernandes. A primeira simulação, faz o movimento interior, agora ao extremo, combina-lhe com. Saná Fernandes já entrou a Linária, já passou por dois. De Barroso, a devolução de Leonardo Barroso para Saná Fernandes. Saná Fernandes já ali, mostrar tudo o seu... ... 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 com a Tomás Gomes a perder Rodrigo Dias a levantar para Saná Jefferson cai no relevado o árbitro manda jogar atenção a Saná Fernandes ainda Saná tem Nuno Matos pela frente, ainda o jogador que ainda é iniciado de Gustavo Almeida na grande área, acaba por perder a bola, fica queixoso o avançado do Braga, mais um lance com Saná Fernandes acaba por Gonçalo Pires encostar depois aqui em Tomás Gomes mas a perder para Saná, bom pormenor de Saná está a fazer um belíssimo jogo Saná Fernandes tem apenas que decidir melhor nestas circunstâncias em quando a pode